Oi, Benjamin. Tudo bem? Como vai? Vamos estudar? Vamos. Vamos lá. Estamos aqui no Perek Yud Gimel, na Mishnah Dalit. Vamos lá. Vamos ler comigo. Acompanha comigo. Mishnah Dalit. A medida que você vai clarear uma roupa, você vai passar essa roupa ou deixar ela lisa, ou que você vai pintar ela, ou que você vai costurar, a medida proibida. É a medida que você vai preencher o dobro de um sit, largura de um sit, em dobro. E para finalizar a Mishnah fala, quando você costura duas vezes, Também a medida é, se você preenche, um sit. Tá bom? Tá. Mas, Sabino, o que é um sit? Muito boa pergunta, Benjamin. Sit é uma medida da época da Mishnah, que ela vai desde o dedo chamado Etzba até o dedo chamado Amah. Como a Mishnah fala, O dobro. Então, é duas vezes essa medida. Uma maneira mais fácil de descobrir essa medida é que a Gmará explica que duas vezes isso aqui é exatamente essa distância entre o Gudal e o Etzba. A medida entre o polegar e esse dedo indicador. Se você costurou, se você pintou, se você tingiu a roupa de alguma maneira, pela Torá já está no Shabat. Isso aqui já é considerado proibido, que você fez uma proibição de Hayav de levar um Corban no sacrifício. Tá bom? Muito bom estar com você. Até mais. Até a próxima. Tchau. Tchau.